E no capítulo de quinta-feira de No Rancho Fundo, após a chegada da família, todos admiram as pequenas mudanças no interior da casa do Rancho Fundo. Enquanto isso, primo Cícero e Fé vão até o bar de caridade e implicam com Toim, de que ele está levando a sua filha para o mau caminho. Zefa Leonel inconformada ainda com o desatino de seu primogênito, descobre que existe uma forma de anular o casamento de Zé Beltinho. No Hotel São Petersburgo, a pilantra da blandina comemora sua vitória e aproveita a suíte que foi de Zefa Leonel. Após uma grande confusão no bar de caridade, Toim convence primo Cícero a desistir de castigá-lo. Quintilha que perdeu sua maior cliente com a partida de Zefa Leonel e sua família, se preocupa com as finanças de seu hotel. Vespertino mente para o inocente do seu tico Leonel sobre o estado de saúde de Deodora e ele decide procurá-la. E parece que o Mukirana do Ariosto está conseguindo o que queria, isso porque ele se insinua para Zefa Leonel, que aceita o galanteio. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.